Depois que a gente terminou o programa das 6 horas, saiu uma notícia que a Globo decidiu voltar com nada mais, nada menos do que o Linha Direta. Só que dessa vez, com o comando do Bial. É, assim, pra mim essa notícia não é uma surpresa tão grande. O retorno do Linha Direta não é uma surpresa tão grande. Agora o Bial? É, o Bial foi bem aleatório mesmo. A Globo já queria trazer o Linha Direta de volta. Saíram algumas notícias falando que o desejo da Globo era ter o Roberto Cabrini como apresentador do Linha Direta. Merecia, deveria ter abandonado lá na Record. Caberia bem. Mas assim, cara, o que me pega é que realmente o Pedro Bial, eu não vejo ele apresentando esse programa. Não vejo, porque quem apresentava era o Domingos Meireles, né? E antes disso, quem apresentava era o Marcelo Rezende. Verdade. Então, é uma pegada diferente. Gente, eu não vejo hoje, porque o Bial, ele migrou completamente pro entretenimento. E Linha Direta é jornalismo, né? O Bial, ele, claro, foi um grande jornalista por muito tempo. Não que hoje ele não seja. Ele é, ele ainda é, né? Ele é um grande jornalista, mas assim, hoje a gente lembra mais dele pelo Big Brother, pelo Conversa com o Bial, por aquele programa de entrevistas do Namoral, que ele apresentou por uma época. Pouca gente lembra, só os mais velhos vão lembrar dele, fazendo reportagem dele no Fantástico e etc. E o Linha Direta é true crime, né? Fala sobre crimes reais. Então, eu, de verdade, acho que pode ser dos dois um. Ou uma escolha excelente, ou uma escolha que não tem muito a ver. Mas vamos ver, claro, como que vai acontecer essa transição dele, da saída do entretenimento, de volta pro jornalismo. O Linha Direta, ele tem uma pegada ali de entretenimento, porque tem a simulações, a dramatizações e tudo mais. Mas no core do programa mesmo é jornalismo. Eles falam sobre coisas que aconteceram, sobre crimes, né? Às vezes até sobre mistérios. Aquele episódio lá do Prédio Joelma, até hoje eu tenho medo. Eu já assisti, mas ainda é o medo de infância que eu guardo no meu coração até hoje. Eu vi bastante gente comentando na publicação que a Globo fez no Instagram que vão ter mais motivos pra ficarem apavoradas, né? Que as coisas que estão acontecendo já não são o suficiente, que a Globo vai voltar com o Linha Direta pra gerar mais pânico nas pessoas. Tinha até aquela brincadeira da trilha de abertura, né? Do Linha Direta. Nossa, você escuta aquela trilha dele e já sinto medo. Da vinheta e tudo mais, as histórias. É um jornalismo mais ensaiado, né? Ele tem esse intuito mesmo de gerar essa expectativa nas pessoas. E o Edifício Joelma foi uma das maiores, né? Acho que deve ter até aqui no YouTube. Dá uma procurada que provavelmente você encontra. Nossa, é assustador, cara. É muito assustador. Mas vale a pena assistir. É uma aula de jornalismo também, né? Eu acho que essa migração o Bial acabou fazendo, mesmo que de leve, né? Quando ele saiu do BBB, que é puro entretenimento, foi pro Namoral, que era uma pegada mais entrevista, foi pro Conversa com o Bial, que aí já era mesmo um programa de entrevistas, não era... Era um talk show bem Jô Soares, né, cara? Exatamente. E aí agora esse retorno dele pro jornalismo, mas talvez tenha uma pegada diferente também, né? Que seja diferente daquele linha direta que a gente conhece lá do início da década, né? Na verdade, da década passada lá. Então eu acho que a Globo vai dar uma modificada nisso, até pra que isso se enquadre dentro do que o Bial tá disposto a fazer, dentro do que a gente já conhece do Pedro Bial. Eu acho que vai ser uma boa apresentação. Ele é ótimo, ele é um excelente entrevistador, um excelente apresentador. E narrando, né, esse tipo de caso, eu acho que vai ser bacana. Tô ansioso pra assistir, a gente vai trazer também a estreia, vai comentar aqui assim que acontecer. Não tem data de estreia, né? Ou já tem? Ainda não, ainda não temos data de estreia, mas só pra trazer uma informação bem... Assim, vamos ver se você está percebendo que o tempo tá passando. O Linha Direta saiu do ar em 2007. Há 15 anos atrás. Eu achava que tava passando até a semana passada.